Oi, eu sou a Maria e você está em mais um Maria Que A Viajar. Hoje é o dia 29 do desafio! Acaba amanhã, só falta mais dois vídeos, gente, tô muito feliz. E o desafio de hoje é falar o que me inspirou em 2018. 2018 foi o ano, literalmente. 2018 foi quando o Maria Que A Viajar nasceu. Gente, em 2017 eu não tinha o Maria Que A Viajar. Eu escrevi a ideia em dezembro de 2017 e ele nasceu dia 12 de janeiro de 2018, que é o dia do meu aniversário. Então assim, em 2018 eu fui extremamente inspirada por vários seguidores no meu Instagram. Se você ainda não me segue, segue lá, arroba Maria Que A Viajar. Gente, quando você... eu produzo conteúdo pra internet. Então eu posto bastante sobre viagens, sobre vida na Irlanda e essas coisas, curiosidades aqui de Dublin. E eu aprendo muito com tudo que eu passo. Então uma das coisas que mais me inspirou esse ano foi essa troca. Foi esse senso de comunidade. Foi as pessoas que acompanham o meu trabalho me ensinarem tanto. E eu poder ensinar elas tanto e receber vários feedbacks positivos, algumas críticas construtivas de como eu podia melhorar o meu trabalho, como eu podia fazer de uma forma melhor. E eu estou muito feliz de ter conseguido dar esse resultado, de ter crescido tanto. Foi a ferramenta que eu mais trabalhei pesado esse ano, foi o Instagram. Eu tenho 17 mil e alguma coisa lá. E agora eu estou voltando pro YouTube com esse desafio criativo, que eu acabei abandonando o YouTube. Eu não consegui manter as duas plataformas. E é isso. Essa é a primeira coisa que mais me inspirou, foi essa comunidade da internet. Eu estou muito, muito feliz de todas as amizades que eu fiz esse ano. E... ai gente, eu fico muito empolgada com essas coisas, porque eu amo esse relacionamento, sabe? Então essa foi uma das coisas que mais me inspirou em 2018. A segunda coisa que mais me inspirou em 2018 foram os cursos gratuitos que eu fiz aqui na Irlanda. Aqui em Dublin, eu não sabia disso. Depois que eu estava aqui, que eu comecei a pesquisar, que eu descobri. Eu fiz alguns cursos de inglês gratuito. Calma. Não é um curso de inglês, inclusive tem até um vídeo aqui que eu explico sobre os cursos de inglês gratuitos, se você estiver em Dublin, tiver interesse de fazer. Não é um curso intensivo, completo, do início ao fim. Não. É um curso gratuito, é pra você que já tem uma base de inglês, mesmo que seja um nível básico, e você quer melhorar. Então você vai lá pra treinar a conversação, pra trabalhar em cima de alguma coisa na gramática do inglês, que você... gramática da língua, né? Que você está com dificuldade, etc e tal. E melhorar cada vez mais. E tem muitos cursos, assim, gratuitos aqui na Irlanda. Outro curso gratuito que eu fiz foi um curso de empreendedorismo. E nas primeiras aulas do curso, são workshops e palestras de empreendedores, que já estão no mercado há muito tempo, e aí eles contam o pior cenário deles e o melhor cenário deles. Então, assim, é uma história de reviravolta, é uma história incrível, incrível. Muito bem você fazendo barulho. Será que deu pra ouvir o barulho? Tem um cara lá na rua, batendo. Um martelo, uma hora dessa. Tô voltando. É muito inspirador ver pessoas apaixonadas a construírem o próprio negócio, falando do próprio negócio. E são pessoas que vieram do nada, assim, que tudo tava dando errado na vida deles, eles resolveram abrir um negócio e tudo começou a dar certo. Claro que não, é rápido e prático, né? Foi muito tempo desenvolvendo. Mas, gente, que... Sabe quando muda a sua vida, você ouvir aquelas pessoas falarem, como elas tiveram resiliência, como elas não desistiram, como elas foram até o fim, como elas estavam firmes ali. E aí eu fico muito empolgada e emocionada com isso. Então, assim, eu tô bem feliz e bem empolgada por ter tido essa oportunidade de estar junto com pessoas. E a terceira coisa que me inspirou muito, a terceira e última, né, pro vídeo não ficar muito longo, que me inspirou muito foi o meu marido. Olha só que engraçado. Uma pessoa que convive comigo todos os dias, que eu já conheço há seis anos, convivo com ele há seis anos, né, a gente já mora junto há seis anos, é... me surpreendeu e me inspirou muito, porque eu não vou contar muito pra não expor o lado dele, né, porque, assim, não é ele que trabalha com a internet, a vida dele não precisa estar aqui, escancarado igual a minha, que eu falo toda hora pra vocês quase tudo. Mas, ele tinha um emprego, um emprego bom, um emprego ótimo, que dava oportunidade da gente morar aqui na Europa, e tudo incrível, e a gente tava tendo uma vida ótima, economizando ali, economizando aqui, mas tava ótimo, não precisava mexer no que tava. E aí ele falou assim, ainda não é o suficiente, esse emprego é muito bom, mas eu não quero muito bom, eu quero o melhor que eu posso ter agora. Com essa experiência que eu tive aqui, com isso, com essa pessoa que eu sou agora, eu quero o melhor. E aí ele foi lá, e participou de um processo seletivo intenso, super pesado, de uma empresa enorme, uma das quatro maiores empresas do mundo, e agora eu tava trabalhando lá, inclusive vai começar lá semana que vem. Então assim, é pra ficha da gente cair, é um tapa na cara, sabe? É pra ficha da gente cair que, você tá fazendo uma coisa, e já tá bom, você já tá na zona de conforto, aquilo ali era o que você queria, mas se tem como melhorar, por que não? Se tem como melhorar, por que você não crescer, e evoluir ainda mais do que o que você tá? Dá mais um passo, não importa o quão bom esteja, mais um passo, mais um passo, e é uma coisa pra gente pensar, né? Então eu vou deixar esse exercício com vocês, no final desse vídeo aqui agora, quero deixar um desafio pra você, não precisa deixar nos comentários, não precisa nada, é só pra você refletir mesmo, o que te inspirou, quais são as pessoas que te inspiraram esse ano, as coisas que aconteceram na sua vida, que te inspiraram esse ano, e por que que você não saiu do lugar? Por que que você não deu um passo à frente? Por que que você não foi mais longe? Então pensa direitinho, começa a usar essas armas de inspiração ao seu favor, e vamos pra 2019 com tudo. Um beijo, e até o próximo vídeo. Tchau!